Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! 15 de julho, qual é o signo? Tire suas dúvidas agora. Qual o signo das pessoas nascidas nessa data de julho? Vou falar pra você agora, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e a partir de agora vou falar pra você todas as características das pessoas nascidas nesta data de julho. A personalidade amorosa, o que esperar em um relacionamento com as pessoas que nasceram nessa data? O que significa a combinação amorosa perfeita para as pessoas que nasceram nessa data? Profissão e dinheiro, quais serviços as pessoas que nasceram nessa data conseguirão mais sucesso durante a vida? Sexo, quais signos fazem você subir na parede e lhe darão uma noite de prazer perfeita? Bônus, 5 motivos para as pessoas que nasceram nessa data serem os namorados perfeitos? Tudo isso você vai saber agora, mas antes de começar já dê seu joinha, o seu like e o nosso combustível para todo dia gravar, editar e publicar conteúdo sobre astrologia, signos, significar de nome e significar de sonho. Curta, compartilha, se inscreva no canal, todo dia às 10 horas da manhã em ponto, tem horóscopo do amor, só aqui no Signos Love e Amo o Signo. E a partir de agora, personalidade, características, tudo sobre as pessoas que nasceram nessa data de julho. Qual é o signo? Câncer. Câncer é um signo do elemento água, regido pela lua. Este signo é tão curioso quanto o bichinho que o representa. Se você observar o caranguejo, poderá facilmente perceber como funciona uma pessoa desse signo. Os cancerianos precisam de uma casinha para se esconder quando sentem o perigo. E quando desejam alguma coisa, rodeiam, rodeiam até conquistar seus objetivos. Você já percebeu o tamanho das garras de um caranguejo? Pois é. Quando cancerianos agarram suas presas, não querem mais soltá-las de jeito nenhum. Câncer guarda tudo que puder guardar, desde uma pequena lembrança que ganhou de sua mãe, quando tinha 5 anos de idade, até um grande amigo na adolescência. Até que em um dia de lua cheia, abre seu armário e atira tudo para longe, tudo que não serve mais. É o signo dos apegos, juntamente com o touro. O mundo da imaginação é riquíssimo do canceriano. Por isso, encontramos facilmente esse signo no mundo das artes e da escrita. Este é, tradicionalmente, um signo da família. É conservador, seus humores são estáveis como as marés. Sua sensibilidade e a intuição, suas melhores qualidades. Nunca espere objetividade de uma pessoa de câncer. Se ela quer algo de você, ela vai rodear, rodear até conseguir. E aí, estou acertando até agora? Deixa nos comentários se o que eu falei até agora bate certinho com você que nasceu nessa data. Expor seus sentimentos é algo terrível e sempre tentará se proteger dentro da sua carapaça. Como um signo de água, suas atitudes são sutis. Se você for do tipo fogo ou ar, é possível que nem perceba as suas intenções. As características mais conservadoras de câncer é sua capacidade de manipulação e chantagem emocional. Você é de câncer? Você nasce na nossa data? Você é assim, manipulador, chantagem? Deixe nos comentários. Queremos saber. Tem de se afastar e independente. É uma pessoa muito independente. Canceriana é independente até um ponto, né? Ele sempre tem aquela sensação de culpa, fica corroendo o estômago dele, mas ele é um pouco independente. Seguindo aqui. Lembre-se, este não é um signo direto e normalmente consegue o que quer sutilmente. Quando quer, representa muito bem o papel de vítima. E se você não estiver atento facilmente, sentirá a responsabilidade é toda a sua. Ou seja, ele te manipula e põe a culpa em você e você nem viu. Este é o pior lado do canceriano. Sua carapaça serve para protegê-lo, pois por baixo dela encontramos uma criatura vulnerável e indefesa. E muito sensível e amorosa. Esse é o canceriano raiz. Quando feridos, levam um enorme tempo para esquecer e cicatrizar as feridas. Pois se agarram ao passado e morrem de medo de mudanças e novidades. Prefere a segurança do conhecimento. Complexo. Este nosso amigo canceriano. Mas se você quiser aconchego, lealdade, sentimento de fidelidade, não encontrará outro signo mais capaz do que o câncer para te dar tudo isso. E muito mais como a pessoa com o coração cheio de amor pode dar para alguém. E aí, você está se identificando com este vídeo até agora? Como seduzir um canceriano que nasceu nessa data? Se você quer conquistar uma pessoa de câncer, mostre a ela toda a sua segurança. Se você é capaz de proporcionar isso, mostre a ela. Câncer gosta de ter segurança na relação. Se você for do tipo estável, volúvel ou aventureiro, é melhor ficar longe desse complexo signo da água. O mundo das emoções é completamente conhecido por qualquer pessoa desse signo. Mas nenhum canceriano é claro em suas intenções e não gostam muito de objetividade. Seja sutil, subjetivo, sensível e delicado. Senão, a única coisa que conseguirá é enxergar o canceriano fujão em direção à sua casinha, bem longe de você. E ofereça ao canceriano dessa data. Aconchego, um lar para ele cuidar e pronto. O coração do canceriano está conquistado e é todo seu. E até agora, o vídeo fez sentido para você? Dá o like nesse vídeo e deixa nos comentários qual é o seu signo e se você realmente é assim. Continuando. Eu vou falar agora para você um pouco dos pontos fortes e um pouco dos pontos fracos. Pontos fortes das pessoas que nasceram nessa data de julho. São carinhosos, protetores, apegados à família, sensíveis e tímidos. Companheiro para todas as horas. Tem poucos amigos, mas de qualidade, geralmente de infância. Ele traz para a vida os amigos. Não gosta de sair de casa nem de mudar da rotina. Não quer dizer que não gosta de uma balada. Se for uma balada e tiver um rolê em casa, ele vai preferir o rolê em casa. Entenda isso. São simpáticos e de imaginação férteis. Agora eu vou falar um pouco dos pontos fracos das pessoas que nasceram em julho no signo de câncer. Pontos fracos e defeitos. Não gostam de ser contrariados. São manipuladores, calculistas. Teatrais. Podem ser bastante manhosos e reclamões. Quem nasceram nessa data. Um pouco ansioso. Devolvem depressão com facilidade. Estabilidade emocional. Você se identificou? Vamos lá. Continuando. Por conta de suas dificuldades para mudanças. Pode ter dificuldade no campo profissional. Ou de encarar novos ciclos. Costuma se agarrar. Mesmo quando não gostam da ideia de ter que mudar de emprego. Eles não gostam de ficar plano de galho em galho. Dão bons professores e cargos que tenha tipo necessidade e relacionamento com o próximo. Ou seja, olha que bacana. Isso pode fazer com que seja ótimo. Olha que legal. Onde se encaixa a profissão desse signo nascer nessa data. Assistentes sociais. Professores. Jornalistas. Enfermeiros. Ou tudo aquilo que pode se desenvolver através do seu contato com os demais. Sempre querendo proteger seus chegados. E aqueles que têm empatia. São pessoas que gostam de pessoas. Essa é a pessoa que nasceu nessa data. Ela é intuitiva. Atencioso. Confiável. Amigo. Caseiro. Criativo. Autoconfiante. Conselheiro. Sensivo. Solidário. Gentil. Delicado. Sonhador. Preocupado. Você identificou pelo menos com as duas ou três coisas disso? Veja nos comentários. Vamos lá? Seguindo o vídeo aqui. No sexo. Como com a pessoa que nasceu nessa data. É na hora do sexo. Gosta daquele clima super romântico. Antes da transa. Efetivamente. Com aquela música. Vinhos e preliminares mais quentes. É aquela pessoa que costuma fazer declarações de amor durante o sexo. É um signo que precisa da demonstração do amor constante. A pessoa de câncer prioriza o sexo em um ambiente confortável e seguro. Dessa maneira pode liberar suas fantasias e surpreender o parceiro. Você que nasceu nessa data. Você é assim na hora do sexo? E na família? Vamos falar um pouco de família. Que é um vídeo muito completo. Família. Como pais são altamente protetores e estão sempre cuidando de seus filhotes. Valorizam muito a família e os poucos amigos que tem. Sempre presenteando, romantizando e querendo eles por perto. Quando pais demoram para aceitar que o bebê cresceu e está independente. Já as mães costumam fazer tudo pela família. Costumam ser controladoras para que o filho não saia de casa. Já os filhos precisam de muito amor e carinho. Assim como repassam esses sentimentos. Geralmente são crianças muito tímidas. E não costumam falar dos seus problemas. Olha a dica. Costumam demorar para sair de casa. E sofrem quando precisam enfrentar distâncias. É comum encontrar cancerianos que amam inconscientemente. Aquelas voltam. Aquelas voltam. Além de ser considerado um dos signos mais fiéis do Zodíaco. Você está identificando com esse vídeo? E na amizade. Como que é a pessoa que nasceu nessa data? Uma pessoa que está sempre ali para ajudar. É amigo para todas as horas. Principalmente nos momentos difíceis e dificuldades das pessoas que ele conhece. São pessoas que costumam considerar os amigos como parte da família. Só deixam as pessoas se aproximarem e se sentirem em total confiança nela. São pessoas com sensibilidade aflorada. Conseguindo perceber quando alguém precisa de ajuda. É uma pessoa que sempre costuma reunir seus amigos mais chegados em casa. Uma das coisas que mais gosta de fazer é reunir o pessoal em casa. Bora agora saber com quem as pessoas que nasceram nessa data realmente combinam no amor. Bora saber? Com quem o canceriano que nasceu nessa data combina? Touro, capricórnio, virgem, peixes e escorpião. Repetindo. Com quem o canceriano que nasceu nessa data combina? Touro, capricórnio, virgem, escorpião ou peixes. E você já namorou algum desses signos? Deixe nos comentários. Você que nasceu nessa data, você é um pouco sensível. Os peixinianos são parceiros ideais de quem é de câncer. No entanto, há quem acha que pode faltar um pouco de atividade na relação entre os signos. O que um taurino consegue estimular melhor dando o assunto é o trabalho quando há causa amorosa. Então, assim, peixes e touro conseguem ter uma sintonia maior. Só que escorpião na cama deve pegar fogo. Câncer escorpião. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Porque querendo, querendo. Então não falam muito. Mas câncer tem um libido altíssimo. Tem um libido altíssimo. É um signo que gosta de fazer sexo. Ninguém comenta muito isso. Só faz escorpião, ares. Mas câncer tem um libido altíssimo. E na cama se solta e adora as noites e noites de prazer. Quando ama a pessoa, faz amor a noite inteira. Principalmente no comendo a relação. Quando tá descobrindo o parceiro ainda. São noites inesquecíveis com câncer. Gosta de beijo e toque? Gosta daquela preliminar demorada? Eu chupo, você chupa? É aquele negócio e sai fogo, sai faísca. Se você não assinou essa daqui assim, deixa nos comentários. E aí, tá gostando do vídeo? O que você tá achando? Deixa nos comentários, hein? Não se esqueça, dá o joinha pra gente. Curta, compartilha, se inscreva no canal. E aí, gostou do vídeo? Agora no final, quero dar um recado pra você. No finalzinho, pra não atrapalhar o seu vídeo e o seu conteúdo. Quer ter um mapa astral lido e falado? Isso mesmo que você ouviu. Só aqui no Signos Love, no Amo Signo, você pode ter um mapa astral em áudio para ler. E ouvir aonde quiser. Na academia, na escola, com os amigos, numa viagem, indo pro trabalho. Ou seja, aonde quiser. Enviamos o áudio direto para o seu WhatsApp ou aonde desejar. O mapa astral é o mergulho em você. Com base na sua data, hora e local do nascimento. A astrologia analisa suas principais características, compreende seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com o desafio da profissão. Aprenda a explorar as suas qualidades no dia a dia. O mapa astral fornece informações sobre o seu ser, agir, sentir, amar e conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares no comportamento familiar, finanças, comunicação, a pessoa que é ideal para o relacionamento, no trabalho e também para namoro. Para mais informações, fala direto conosco em nosso WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Quer ter seu mapa astral lido e falado em áudio, para você ler na cama, aonde você desejar. Apenas lembrando você que veio por esse vídeo, que você tem 50% de desconto. Se você falar no WhatsApp, olha, eu vi a promoção do mapa astral com 50% de desconto. A gente vai dar para você o desconto, ok? Aproveite! Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, deixa o like nesse vídeo, taca o dedo aí, o seu joinha é o nosso combustível para todo dia publicar, editar conteúdo sobre a astrologia e signo. Eu sou o astrólogo Maicon e falei para você um vídeo maravilhoso, com conteúdo simples, rápido e fácil e muito, muita informação para você, ok? Se você gostou, compartilha com alguém, curta, compartilha, e se inscreva no canal, como você me fala. Eu sou o Maicon, aquele beijo e eu fui! Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Obrigado.